Vamos lá pessoal, mais uma vez aqui, o meu nome é Luiz, sou diretor comercial da loja mais famosa de Portugal e sabe qual é? É o Grupo GTB Auto. E hoje eu quero trazer aqui pra si os motivos por que você deve comprar um carro conosco aqui no Grupo GTB Auto e às vezes não comprar um carro até num stand do lado da sua casa ou perto da tua cidade e eu vou te dar vários motivos. O primeiro é que nós entregamos o carro na sua morada sem problema algum, ok? Inclusive ilhas, tá? Açores e Madeira. Segundo ponto é que nós fazemos o parcelamento, o financiamento, tratamos de tudo de forma online, segura e rápida pra si. Inclusive com a assinatura de contrato presencial, deslocamos uma pessoa até si ou a assinatura digital online. Terceiro ponto é a nossa preparação e aí de fato é que eu quero mostrar o nosso diferencial. Vem comigo que eu vou mostrar pra você porque você deve comprar no Grupo GTB Auto. Bora. Bom, pra você ter uma ideia, a GTB Auto não trabalha com carros, com pneus usados. Ela trabalha só com pneus novos. Esse aqui é um pneu que nós compramos para colocar numa viatura. Ele tem garantia de um ano. Novinho em folha. E esse aqui foi um pneu usado que nós tiramos de outra viatura e colocamos um novo. Então, tá aqui pneus extremamente, aliás, novos, novos, novos. Vou te dar mais um exemplo. Mais um pneu novo que chegou. Essa medida aqui já é uma medida maior, é um pneu maior. É um pneu 215,55,16. Mais um jogo de pneus novos. Então, quando o carro chega no Grupo GTB Auto e o pneu tá com meia vida pra menos, nós automaticamente acionamos aqui o nosso departamento e eles fazem o pedido daquele pneu pra colocar os quatro novos. Então, a gente não usa pneus usados. Não compramos pneus semi-novos no LX. É tudo novo. Olha que coisa boa. Segundo ponto. Você acredita que essa jante é uma jante usada? Pois é. Mas ela tá rigorosamente como nova. E eu vou te dizer por quê. Ela foi toda polida, num torno, porque essa jante não é pintada. Ela é polida, tá? Numa casa especializada, que nesse caso fica em Braga. E outra coisa bacana é que quando eles fazem esse tratamento da jante, eles também fazem o desempenho. Qualquer tipo de defeito da jante é revisto, tá? Então, essa jante aqui é como se fosse nova. Parece nova, mas não é. É de um carro que veio e nós preparamos pra colocar agora no carro. Então, agora vem comigo pra você ver a diferença de um carro pronto pra um carro que ainda não foi preparado pelo grupo GTB Auto. Então, vem comigo aqui. Vamos lá, pessoal. Esse carro é um C5 Aircross Diesel 2020 com caixa automática que chegou agora. Parece que tem pouca coisa pra fazer, não é? Mas tem alguns detalhes. E é aí que a GTB Auto faz toda a diferença. É nos detalhes. Dá uma olhada aqui. Olha, como é que precisa ser pintado. Ó, ó. Você vê picos no capô. Isso aqui é uma tinta perolizada. É uma tinta metalizada. Ela é caríssima pra pintar uma peça dessa. E você vê detalhes aqui, ó, no para-choque. Qualquer um aqui dava um pingozinho aqui de pincel e tudo. Então, é o que eu digo pra vocês. A GTB Auto não vai fazer isso. Ela vai pintar. E quando ela pintar, ela vai desmontar esse capô fora do lugar, vai tirar o para-choque e vai pintar separadamente na estufa, dando aquele acabamento, inclusive aqui nesses cantinhos, levando a mesma camada de tinta do que aqui. E isso faz toda a diferença numa pintura de um automóvel. Segundo ponto, como eu falei, da jante. Gente, dá uma olhada aqui. Olha, tem sempre um detalhezinho na jante. Essa daqui parece estar muito boa. Mas temos aqui jantes mais danificadas. Quer ver? Dá uma olhada aqui. Vamos mostrar aqui uma. Aqui, ó. Aqui, ó. Mostra aqui. É bom vocês verem a gente dentro do stand, porque, ó, há jantes aqui danificada. Olha ela aqui, ó. Danificada essa jante. Essa jante está danificada. Aqui, ó. Danificado. Aqui também, ó. Está um pouco danificado. Aqui também. Então, como é que vai ficar a jante daquele carro? Exatamente como aquela que eu te mostrei. A gente vai ser tirada do carro, vai ser mandada para uma casa especializada, vai ser feito todo o alinhamento, tudo da gente, tudo impecável, tá? Eles vão procurar qualquer defeito na gente e vão reparar. E a gente vai ficar como nova. Todo o risco vai ser retirado da gente. E isso custa dinheiro. Mas a GTLB Auto fornece esse trabalho e essa qualidade para ti. Então, vamos lá. Como é que vai ficar o seu carro na hora da entrega? Vai ficar que nem esse carro aqui. Dá uma olhada aqui. Olha, esse carro fez uma revisão de pintura. Pintou o que deveria pintar. Colocou os pneus. Tudo direitinho. Agora, dá uma olhada nesse capô. Ó. O capô não tem risco. Olha aqui, né? Ele fica aqui dentro. Ó. Não tem risco o capô. Porque foi todo pintado. Olha só. Ó. Todo pintado. Não tem picada. Não tem nada. Foi todo pintado. Esse é o acabamento do grupo GTB Auto. Entendeu? Então, não tem problema nenhum. Olha só. Parece um espelho. Parece um vidro. É claro que o azul, né? A gente passa assim. É uma cor que marca. Mas você vê que não tem pico. Não tem risco. Não tem nada. Então, a maioria... A maioria, tá? O que é que eles fazem? A pessoa prepara, pinta uma peça, pinta duas, não desmonta a peça porque é uma pintura mais cara. Nós fazemos uma pintura mais cara porque é com desmontagem de peça. Então, por norma, já fica mais cara. Então, olha só. Vou mostrar agora. Mostrei o azul preparado e vou mostrar agora o preto. Você olha pra esse carro e pensa que não tem nada pra fazer. Mas tem. Olha aqui, ó. Tá aqui picado e no capô. Tem aqui também uns detalhezinhos. Ó. 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 Então... Quando esse carro... Quando tiver uma vaga na oficina ou se esse carro for vendido hoje, esse carro parte logo pra preparação e ele vai ficar igual esse azul. Capô desmontado, para-choque fora do lugar. Vamos tirar óticas pra fazer uma pintura perfeita, como se fosse de concessionária. Tudo que tiver que fazer no carro, nós fazemos. Então, eu mostrei aqui pra vocês pneus, jantes, pintura e, por último, a gente faz a revisão de mecânica, inclusive com troca de distribuição completa, ok? E fazemos também a higienização de interiores, que são duas empresas terceirizadas que faz pro Grupo GTB Alto. Gostou? Eis aí os motivos pra você comprar e agora, de fato, decidir e entender o porquê você deve comprar o seu carro conosco, aqui na loja mais famosa de Portugal, no Grupo GTB Alto. Mais uma vez, aqui o meu nome é Luiz, senhor do Grupo GTB Alto, senhor comercial do Grupo GTB Alto, trazendo aqui um esclarecimento pra você poder entender e, de fato, pegar agora no telefone, ligar e visitar o nosso site, escolher o seu próximo carro em www.gtbalto.pt. Tamo junto!